Amanhã a gente sabe é dia de finados e os cemitérios já estão preparados para receber os visitantes. Em Vitória, a expectativa é que 20 mil pessoas façam homenagens aos entes queridos. A Maria Tereza preferiu vir um dia antes do feriado de finados para preparar a sepultura da filha e dos avós. Os outros familiares que vierem amanhã vão encontrar tudo limpo e bem organizado. Para poder deixar preparada a sepultura, né? Ficar mais arrumadinha e amanhã o restante da família vem também. Aí a gente já gosta de deixar, embora a gente venha em outras épocas do ano também, mas para ficar mais ajeitadinho. O dia 2 de novembro é destinado para homenagear os entes queridos. O padre explica da importância de lembrar dos que já se foram. É memória e como memória também é oração, é agradecimento a Deus pela vida e a vida nova que em Deus todos têm. E a gente crê nisso porque a gente espera a ressurreição como forma profunda e fundamental de fé. A dona Cleusa também veio um dia antes. Ela se sente bem ao visitar o túmulo da mãe e tenta ir pelo menos uma vez por mês. Amanhã é bem cheio, entendeu? Não dá não, tem que ser um dia antes. Aqui em Vitória, a estimativa é que mais de 20 mil pessoas visitem os familiares falecidos. E como o fluxo aumenta neste feriado, os cuidados com os serviços gerais precisam ser maiores. Por isso, a prefeitura de Vitória destinou equipes para realizar alguns reparos. Ela fez reformas nas capelas, que são três capelas mortuárias, pintura, reorganização do espaço que estavam danificados. Foram feitos na quarta e na quinta-feira. Hoje, alguns profissionais ainda estavam no local para finalizar, através de realizar limpeza e tal, essas coisas, devido ao feriado. Aqui no cemitério de Santo Antônio serão realizadas sete missas durante o sábado. A visita também aos túmulos significa, além de fazer memória, de ser uma lembrança, é uma forma de reconhecimento pelos restos mortais que ali estão e que merecem a nossa homenagem, lembrança, memória.